O novo Liceu da Várzea estará pronto daqui a um ano, assim promete o governo que fez hoje o lançamento da referir a obra. O estabelecimento ficará situado perto do Memorial Amílcar Cabral e a sua construção está avaliada em cerca de 580 mil contos, financiados pelo governo de Cabo Verde pelos Estados Unidos da América. O novo Liceu da Várzea, denominado Cónigo Jacinto, vai ficar aqui, perto do Memorial Amílcar Cabral e da Biblioteca Nacional. Ocupará uma área total de construção de 4.293 metros quadrados e terá três pisos que englobam 14 salas de aula, anfiteatro para 180 lugares, cozinha, cantina, ala administrativa, biblioteca, pátio interior e outros. Tudo isto avaliado num montante de 580 mil contos, que serão desembolsados pelo governo de Cabo Verde e pela Embaixada dos Estados Unidos da América. Depois de descerrar a placa que simboliza o arranque da obra, o primeiro-ministro enfatizou que, uma vez concluído, o Liceu vai valorizar os professores e os alunos da Várzea. Aquilo que vai nascer, aliás, já está a nascer, é muito diferente daquilo que nós temos hoje. O Liceu da Várzea é muito resiliente, que já formou várias gerações de jovens, mas o progresso faz-se assim. Cada vez que construímos com mais qualidade, damos soluções tecnologicamente mais avançadas, estruturas mais modernas e conceitos novos, criamos condições para avançarmos ainda mais. Houve o cuidado de fazer com que este Liceu nascesse nas proximidades do Liceu atual. Liceu atual, cujo terreno e áreas circundantes foram recentemente vendidas aos Estados Unidos da América para a construção da nova embaixada e de outras acomodações dessa representação diplomática estrangeira. Assim, no ato de hoje, Ulisses Correia Silva deixou uma palavra de apreço ao governo dos Estados Unidos. Este projeto nasce integrado dentro de um pacote maior, que tem a ver com a construção da nova embaixada dos Estados Unidos da América em Cabo Verde, um investimento muito forte, 439 milhões de dólares, que representa o reforço de confiança dos Estados Unidos da América na sua relação com Cabo Verde e de estabilidade. E é um investimento que vai injetar na economia caveriana mais de 100 milhões de dólares. Eu gostaria de deixar aqui ao Sr. Embaixador uma palavra de que nós já definimos como prioridade da nossa política estar nas relações com os Estados Unidos da América. do ponto de vista da economia, do ponto de vista da atração de investimentos, do comércio, mas do ponto de vista da segurança e do ponto de vista das relações com a nossa diáspora. A obra do novo Liceu da Várzea foi lançada precisamente no dia do referido estabelecimento de ensino. O 28 de janeiro e o Ministro da Educação, Amadeu Cruz, saudou os alunos e professores do referido Liceu que se fizeram representar no ato e ilogiou o projeto. Vai ser uma escola que valoriza este bairro, que vai valorizar o Memorial Emílio Carcabral e que vai valorizar toda esta zona de Taiti. A Infraestruturas de Cabo Verde fará a execução e a gestão da empreitada. Prevê-se que o novo Liceu esteja pronto daqui a um ano.